Eu sou João Franzi, jornalista da agência sindical. Eu volto a falar do dia 13 de março, não de 64, da reforma de base do presidente Jango. Do dia 13 de março de 2016, quando houve a grande manifestação contra o governo na Avenida Paulista. Foi uma grande manifestação, mas muito conservadora, embora deva-se ressaltar muito pacífica. O que me chamou a atenção foi, a meu ver, a natureza, a essência da marcha, que foi uma marcha contra a política. Não contra os políticos, os políticos corruptos, os políticos incompetentes, os políticos que trabalham contra o interesse público. Esses, sim, mereciam todas as marchas, aquela e todas as outras. Mas a impressão que ficou é de uma marcha muito despolitizada, que as pessoas que lá estavam, de certa forma, esconjuram a política. E se os políticos criam problemas e criam, não há nenhuma solução que não seja coletiva, solução coletiva que não seja por meio da política. Portanto, eu quero registrar que a mídia está conseguindo impor a pauta. A grande mídia, sobretudo, a Rede Globo e seus satélites de despolitização de parcelas importantes da população brasileira. Isso é ruim para nós, isso é ruim para a democracia.